A espera acabou Meu corpo cansado é mais velho Meu sorriso sem graça choro Volteu a ver Ah, eu caminhei Ah, eu não entendi Eu era feliz, era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado é mais velho Meu sorriso sem graça choro Com Teu amei Ah, eu caminhei Ah, eu não entendi 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 Ah, eu não entendi